Vejo esse corpo bonito Com esse corpo gelado me abraça e fala meu nome Sorrindo me faz um café, sentimos fome Sorrindo me faz um café, sentimos fome Em que olhar tão bonito, te aperto em meus braços Seu corpo molhado, suor e cansaço Uma noite inteirinha, essa noite de amor Sentimos sabor, mesmo estando em bagaço Vejo esse corpo bonito, assim tão molhado Saindo do banho descalça na toalha enrolada Com esse corpo gelado me abraça e fala meu nome Sorrindo me faz um café, sentimos fome Sorrindo me faz um café, sentimos fome Lan-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na fila Ah, ah, ah